A psicanálise é uma ciência que nasce a partir do cientista Sigmund Freud. Ela nasce pela publicação, o primeiro livro que Freud publica, leva o nome de A Interpretação do Sonho, volumes 1 e 2. Isto ele escreveu em 1900. Recentemente eu estava relendo este livro e eu observei que é muito atual, porque na verdade poucas pesquisas foram feitas em torno da questão do sonho, do sonhar e de suas interpretações. Mas o sonho é uma linguagem que está no cotidiano de cada um de nós. A maioria das pessoas quando acorda pela manhã começam a comentar de sonhos que tiveram ou pesadelos e é uma coisa espontânea, as pessoas falam de sonhos. Às vezes num ambiente coletivo, num ponto de ônibus, sempre eu ouço uma ou outra pessoa falando do sonho que teve. Então o sonho ele está intrínseco a nós. Todos nós sonhamos, todos os dias, em torno de quatro sonhos por dia, por noite. Porém a gente lembra sempre a média dos quatro sonhos que sonhamos durante uma noite de oito horas de sono, nós lembramos dois, o primeiro sonho ou o último sonho. Quando eu sei que eu lembro do primeiro sonho, é quando é aquele sonho que parece que durou a noite toda, que você levanta e fica pensando, nossa, estou até cansado de sonhar sobre tal coisa. E quando eu sei que o sonho que eu sonhei é o último sonho da noite? É aquele sonho que você desperta com ele, que você acorda assustado, que você acorda imediatamente ao ter sonhado. Então o sonho ele está impregnado. Por isso que o Freud, ele foi trabalhar os sonhos, porque já muitos estudiosos na época, em 1900, antes, em 1896, 95, já escreviam sobre a questão dos sonhos. Os sonhos, inclusive, eles são temas bíblicos, né? A linguagem bíblica traz muitos sonhos como elemento. Ah, e Deus manifestou em sonho, né? Os sonhos de José na Bíblia, que rendeu a José várias ações para salvar o povo de seca, para alertar também, na época, a sua região sobre futuras coisas que poderiam acontecer. Na verdade, os sonhos, se você tem acesso ao sonho e sabe lidar com o seu sonho, você começa a beber do teu inconsciente, da existência sua, daquilo que você desconhece de você mesmo. Então, neste livro, A Interpretação dos Sonhos, de Freud, de 1900, nós vamos ter aí o início dos escritos de Freud publicados da teoria psicanalítica. Porque é exatamente aí onde o Freud, ele fez um corte, que a gente chama de corte epistemológico. Isto é, todas as conduções de formação, de orientação, de atendimento na área da psicologia, na época, era para o aqui e o agora, para aquilo que era visto, entendido, o que a gente chama de consciente. Freud, então, ele traz esse corte na ciência da psicologia e vai dizer que nós temos um inconsciente. Numa proporção, assim, simbólica, para a gente entender de forma prática, eu comparo, assim, o sonho como uma pirâmide, onde o topo da pirâmide é o que a gente vê, é os 10%. Então, o que a gente vê é aquilo que a gente tem consciência de nós mesmos. O inconsciente é 90% dessa pirâmide que a gente não enxerga. Também, Freud, ele vai fazer essa analogia do iceberg, comparando o consciente do inconsciente. O iceberg, né, vocês lembram daquele filme Titanic, que ele afunda quando bate o casco do navio em um iceberg. Porque a montanha, o topo da montanha, estava muito distante da embarcação do navio. Porém, a base da montanha estava muito próxima do navio. Porém, não se via a base, não se vê a base de um iceberg, de uma ponta. É a mesma coisa, essa analogia que o Freud faz com a mente humana, com a gente, né. Nós temos acesso ao nosso consciente 10%, o topo da pirâmide ali, o topo da montanha. 90% é plenamente desconhecido de nós. Porém, a partir da psicanálise, nós vamos entender que eu posso ter acesso àquilo que é desconhecido. Então, o grande legado da psicanálise, que eu acho maravilhosa essa teoria, é porque nos possibilitou de criarmos mecanismos para bebermos do nosso próprio inconsciente. O próprio Jung, que é um outro teórico que no começo foi discípulo de Freud, em um dos seus livros, que sonhos, memórias e reflexões, o Jung, já no final da carreira dele, ele fala uma frase fantástica. A minha vida é a história de um inconsciente que se completou. Caramba, um sujeito a partir de 80 anos, chegar no estágio de vida, que ele possa dizer que a história dele, o beber do inconsciente que se completa, é o cara que vai morrer plenamente consciente do seu próprio inconsciente. Lógico, não é uma tarefa nada fácil. O processo de psicanálise, psicoterapia, de análise de crianças, adolescentes e adultos, que eu desenvolvo em torno de 12 horas por dia na minha vida profissional, é o que eu brinco, nós estamos trilhando o inconsciente alheio. Nós estamos ajudando o outro a penetrar nele mesmo. Interessante que a experiência de Freud que levou ele a escrever esse livro, A Interpretação dos Sonhos, é que ele tinha os discípulos dele, as pessoas que seguiam ele, ele era um estudioso e sentava em grupo de estudo e estudavam muito, muitos jovens se atraíam até ele para estudar, médicos profissionais de várias categorias, de várias áreas do conhecimento humano e às vezes em viagem, em alguns momentos, ele sentava para trocar ideias sobre os sonhos, o que você sonhou, o que você sonhou. E neste livro, Interpretação dos Sonhos, no volume 1 e 2, principalmente no volume 1, o Freud, é interessante, ele vai trazer sonhos dele, ele tem coragem de se expor, porque expor é um sonho meu, para que o outro leia, e geralmente é um público de pessoas que entendem sobre o assunto, é uma exposição absurda. Eu digo assim, para os pacientes, para as pessoas, para educadores que eu faço formação, que o inconsciente, se ele for revelado do jeito que é, a gente não aguenta ver, nós não aguentamos a transparência daquilo que nós somos, a gente não aguenta nem a transparência do outro da qual a gente convive. Essa petulância de eu achar que a pessoa é casada, conhece 100% a parceira e o parceiro, se eu não conheço nem 10% de mim mesmo, imagina os 10% do outro, imagina os 90% do outro que é inconsciente. Por isso que, às vezes, ao longo do caminho, quando uma pessoa casa, ou quando ela trabalha com alguém durante muito tempo, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, ela pode se decepcionar. O Rubem Alves, que é um psicanalista brasileiro, um filósofo, que eu tive a oportunidade de ser amigo dele, e ele já é falecido, ele era pesquisador da Unicamp, professor, educador, e ele é filósofo, e também fazia análise, ele fala que a mente humana é parecida com uma pousada onde você tem vários quartos, mas haverá um quarto que você não pode entregar essa chave para ninguém entrar, nem para a pessoa que você tem maior intimidade de convivência, porque a pessoa pode abrir a porta daquele quarto e ver coisas lá que ela nunca imaginava que pudesse ver, ou que ela nunca imaginava que pudesse existir na pessoa. Às vezes o paciente, eu falo assim, ah, eu gostaria de ter um aparelho que eu pusesse um fiozinho na sua cabeça e o filme do que você tem dentro de você, do seu pensamento, aparecesse do jeito que está dentro de você. Nós iríamos ficar assustadíssimos. Então, desta forma, como a gente não aguenta beber do nosso inconsciente de forma direta, que tem muitas coisas ali que a gente não vai entender, pelo sonho, este inconsciente vem de forma simbólica. O que é isso? Quando eu faço assim, eu estou querendo dizer o quê? Positivo, não é? Quando eu faço assim, eu estou querendo dizer paz. Quando eu faço assim, os políticos gostam de fazer assim, quando vem a eleição, eu faço vitória. Quando eu faço assim, eu estou dizendo paixão, coração, te amo. O sonho é exatamente isso, é a simbolização. Só que você sonha com outras pessoas, às vezes com imagens que você tem na memória do teu inconsciente, lá do passado, coisas que você viveu no dia a dia, porém, ela vem em forma para você tentar entender a linguagem daquela forma, dar o simbolismo para aquilo, tentar entender o que está por detrás daquela coisa. O primeiro passo, então, é você entender que o sonho não é pesadelo, e não existe pesadelo. Existem sonhos e sonhos. Existem sonhos com mais aventura e com menos aventura. É que nem filme. Existe filme de terror, existe filme de bang bang, existe filmes mortíferos, existe filme que você sai assim na paz, existe filme que você chora, que você sai assim com um sentimento positivo, tem filme que você sai querendo se matar. Sonho é a mesma coisa. É uma imagem simbólica. Tanto é que a produção cinematográfica é boa quando ela é indireta, quando é um filme que às vezes traz uma simbologia. O sonho é a mesma coisa. A diferença é que ele vem às vezes com uma conotação que muita gente fala assim, ah, eu odeio sonhar, porque eu tenho pesadelo. Não. Não faça isso com o teu sonho. Valorize o teu sonho. Todo o seu sonho está querendo dizer alguma coisa primeiro sobre você. Ah, mas eu sonhei com fulano de tal, que pode acontecer tal coisa com ele. Este fulano de tal que apareceu no sonho é porque ele faz parte do seu cotidiano, ele já fez parte do seu passado, do teu presente. Às vezes você vai sonhar com coisas que nem aconteceu porque você já pensou nisso, por exemplo, quando você está pensando num projeto de vida, numa projeção do que você quer fazer. Então o sonho tem que primeiro ser entendido a partir de você. O que aquela imagem tem significado para mim? Por que aquilo está aparecendo e é importante para a minha existência? É aí que você tem que começar a se apegar. Isso é tão importante que eu desenvolvi uma brincadeira na minha casa com meus filhos. Eu tenho três filhos, hoje já são adultos, só um adolescente ainda. Porém, os meus meninos, quando eles eram crianças, chegava final de semana, que eu não trabalhava, domingo, logo pela manhã, quando eles acordavam, na hora do café da manhã, eu brincava com eles assim, vocês sonharam com o quê? Eu contava meus sonhos, eles contavam os sonhos deles. E é interessante que aí eles começavam a dar valor para os sonhos deles. Quando você dá valor para os seus sonhos, você está dizendo o quê? Que eu estou dando valor para mim mesmo, para aquilo que está dentro de mim. Num processo de terapia, num processo de análise, eu valorizo muito. Eu, particularmente, gosto muito de analisar os sonhos quando o paciente traz. Quando o paciente traz um sonho para ser analisado, no primeiro momento, ele quer que eu diga para ele o que é o significado daquele sonho. Mas o meu processo, que eu aprendi pela psicanálise, é que você vai levar o paciente a tentar interpretar a simbologia do que aparece naquele sonho, associado com a história dele e com a situação com que ele está passando. Por isso que o sonho, não adianta você ir numa banca de revista e comprar um manual de sonho. Ah, sonhei com cobra é isso, sonhei com água é aquilo, sonhei com fogo é assado. Não, não vai dar certo. Porque cada sonho é um sonho de cada pessoa que é individual, ele é singular. O sonho é da pessoa. Não adianta também você depositar num analista, numa pessoa que interpreta sonho, a fórmula que ele vai dizer o que significa aquele sonho. E quando o sonho você não consegue achar nenhuma simbologia, tudo bem. Se aquele sonho está querendo dizer alguma coisa, ele vai retornar de outra forma. O importante é você tentar começar a valorizar aquilo que é seu. E o maior substrato que nós temos para revelar quem nós somos são os sonhos. É maravilhoso. E todos sonhamos todos os dias. Ah, mas eu não lembro do sonho, é diferente. Lembrar do sonho é uma coisa. Todo mundo sonha. Muitos não lembram. Isso é tão fantástico que quando a pessoa começa a fazer uma terapia, começa a fazer uma análise, com o tempo ela começa a lembrar os sonhos. Aí elas falam assim, eu estou sonhando mais. Não, você não está sonhando mais. Você está sonhando mesmo com o ditativo. A diferença é que você está lembrando o sonho. Eu tenho um caderninho que eu anoto meus sonhos, eu anoto os detalhes do sonho, depois eu vou lá degustar aquilo, ver o que aquilo pode estar querendo dizer para mim, o que o meu inconsciente está querendo dizer para mim. O que está por detrás daquela linguagem. Agora, é importante ao valorizar isso, entender que você, quando dorme, você tem o sono. Sono e sonho estão totalmente intrínsecos um com o outro. Tanto que crianças, adolescentes, adultos, precisam dormir à noite. Por que a gente precisa dormir à noite? Porque nós somos limpos pelas enzimas do nosso corpo durante uma média de oito horas noturna. Se eu dormir à tarde, as enzimas não trabalham e não limpam o meu corpo. E a noite é o lugar onde há a manifestação do sonho. Então, valorizar o dormir bem, num ambiente adequado para sono, ajuda a eu poder recuperar meu sonho. Então, sono e sonho tem tudo a ver. O perigo é quando a pessoa dorme e tem a televisão no quarto. E ela aprende a dormir com a televisão ligada e depois desliga automaticamente, põe um time da televisão. Qual é o problema disso? É grave. Porque a pessoa, ela acaba absorvendo o conteúdo do que está na televisão, do que ela está assistindo, já em estado de sonolência. Como se fosse uma babá eletrônica. E aí ela deixa de sonhar aquilo que é dela e passa a reproduzir aquilo que vem da TV. Então, ao longo do tempo, ela vai perdendo o acesso direto ao seu próprio inconsciente. Isso vai criando um limbo entre o sonho, entre o inconsciente e o consciente. Vai causando uma camada, assim, de impenetrável. Por isso que muitas pessoas vão adoecendo emocionalmente ao longo dos anos. E aí pode adquirir uma depressão, uma ansiedade, um transtorno. Então, olha só quanta coisa tem por detrás do sonho. Então, valorize seu sonho. Anote seu sonho. Troque ideias sobre seu sonho. Procure, às vezes, uma terapia para aprender a lidar com seus sonhos. E a gente vai entender que muito nós temos que descobrir através dos nossos sonhos. Eu, particularmente, já resolvi muitos problemas na minha vida através de interpretações de sonhos. Já entendi muitos mecanismos meus regressivos, muitos hábitos que traziam transtornos emocionais para mim. E que através de uma figura de linguagem que eu detectei no sonho, eu consegui elaborar. Então, esse tema de hoje é um tema que a gente tem que valorizar muito. Então, se você é pai, se você é mãe, troca isso com as crianças. Porque uma criança que ela é cultivada nesse ambiente de valorizar o seu sonho, ela está valorizando a si mesma. Ela está tendo uma construção de uma autoimagem com uma autoestima positiva. E é muito bacana quando você estiver num grupo de amigos e você estiver trocando sobre sonhos e tentando dar os pitacos de interpretar os sonhos. É bacana. É um elemento fabuloso. De todos os instrumentos que nós temos de ajuda, de busca do inconsciente, a interpretação dos sonhos é o mais interessante, é o mais eficaz. Por aqui, vamos ficando. Um abraço a você e bons sonhos. Um abraço a você.